O coronavírus já ameaça a principal festa popular brasileira, o Carnaval. As escolas de samba do Rio de Janeiro discutem agora à noite se vão adiar ou não o desfile do ano que vem. Algumas agremiações cariocas defendem que sem vacina é inviável manter a data. Em São Paulo, as autoridades de saúde do Estado disseram que vai depender da evolução da pandemia. A maior festa popular do Brasil movimentou cerca de 8 bilhões de reais este ano só em atividades turísticas nas contas da Confederação Nacional do Comércio. Mas a pandemia do novo coronavírus pode atrapalhar os planos dos foliões para o ano que vem. Aqui em São Paulo, as escolas de samba estariam nessa época do ano escolhendo o samba-enredo. Mas o palco ainda está vazio. A preparação para o Carnaval vai ser diferente. E não há garantia de que tudo vai ficar pronto a tempo. Na Unidos da Vila Maria, a quadra que deveria estar ocupada por 3 mil pessoas todos os finais de semana tem sido usada apenas para trabalhos sociais. Carnaval só de casa. O samba do ano que vem foi apresentado para a comunidade pela internet. Na fábrica do samba já estariam desmontando os carros alegóricos, refazendo as estruturas, começando a fazer as fantasias pilotos para poder fazer a reprodução depois. Então tudo isso está parado esse ano. Se o Carnaval continuar no prazo, se for mesmo no mês, na data original, que é fevereiro, o nosso limite é agosto. Porque senão a gente não vai ter um tempo hábil de fazer um espetáculo bonito, grandioso. O carnavalesco da Colorado do Brás, André Machado, também cria de casa as alegorias. Está preocupado com a produção. Existem pessoas que estariam dentro das quadras, dos ateliês, dos barracões agora, desenvolvendo aquilo que a gente começou a desenvolver em maio. Eles não estão por conta da quarentena, dessa questão do coronavírus. As autoridades de saúde do estado de São Paulo condicionam a realização de mega-eventos, como o Carnaval, ao comportamento da pandemia. Eu diria que é compreensível a necessidade de planejamento desses mega-eventos, mas frente à situação que nós temos hoje da pandemia, da ameaça de transmissão na população aqui no estado de São Paulo, não é algo que o centro de contingência considera possível nesse momento. No Rio de Janeiro, pelo menos cinco das 12 escolas de samba do grupo especial consideram ser inviável desfilar no ano que vem sem uma vacina para a Covid-19. A prefeitura do Rio diz que ainda não é possível tomar uma decisão. Outra questão é o Carnaval de Rua, que cresceu muito, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Salvador, onde já são tradição há décadas, a prefeitura informou que só vai autorizar desfiles se houver uma vacina até novembro. A Sebastiana, a associação que reúne blocos que desfilam no centro e na zona sul carioca, vai no mesmo passo. É imprescindível que a gente tenha uma vacina para poder avançar com qualquer possibilidade de planejar o Carnaval. A gente não tem como pensar em realizar qualquer coisa que traga uma multidão, que junte, que reúne uma multidão, não pensando nas consequências.